Ora, meus amigos, então o prometido é devido, e já temos cá, mais um artista. É verdade, uma salvinha de palmas para o Vítor Monteiro. O Vítor vocês já conhecem, é não é? Ele é um jovem que vem da Aldeia Nova, Conselho de Sátu, distrito de Biseu. Tem 25 anos mais IVA. Noém, já foste. Noém, que é da perna, mas quase. Bom dia, pessoal. Não é da cabeça, rapaz, não é assim, mano. Espera aí. Quem acha que está a gravar? Bom dia. Ora, então, para mim é um prazer enorme estar aqui outra vez nesta casa. Já é a terceira vez. E desde já quero agradecer aqui ao maninho Lajinha, para quem eu peço uma grande salva de palmas. Este homem, onde vai, é casa cheia e a boca disto tudo, não é só dele, mas também a vossa. Vocês são fantásticos. Também quero uma salva de palmas ali para o Icó, quase se vão trabalhar, quase se vão trabalhar. Para o Diogo, que é fantástico. Está-se parabéns, Diogo. Fala como disse, aqui o Mano, o Ricardo, tens os botes e tens a capacidade para chegares aonde quiseres. Isto é todo o meu apoio e vai em frente, isto a risco se faz as músicas atualmente. Também quero agradecer à comissão de festas. Não estejas a piscar o olho, quem sei é o padrinho, sou eu, não? Não, não estou a ser padrinho. Não quero ser padrinho. Já tenho dois atilhados, já chego. Só tenho uma afilhada, agora fiquei com uma afilhada. Pronto, está bem. Fica com ele. Também quero uma salva de palmas e dar-me para a comissão. São fantásticos. Grupo de esportivo. Grupo de esportivo, exatamente. Dois barreiras brancas. Um, dois. Dois barreiras brancas. Dois barreiras brancas. Epa, isto está muito para aqui. Vamos lá fazer isto outra vez. Um, dois, três. Ah, parece que chegou aqui o homem do norte. E os dentes ainda estão à banana? Não, não, então direi aqui isso. Eu não uso aparelho. Eu uso que é para não me cair os dentes. É que este pedido que é uma vez que vai lá acima ao norte, vem-me lá sempre todo amassado. Não sei o que é que se passa. Outra vez. A culpa não é da malta do norte, são pessoas espetaculares. A culpa é dos malucos que lá andam. E dois para lá vão? Bem, agora nós vamos tocar uma música que só sabemos tocar esta. É a única. Por isso não peço a mais nenhuma, está bem? Espera aí, tem que ser mais assim, jovem. Isto está bom. Ah, eu hoje não dou conta do rapaz e do tripé. Acho que... Acho que tem que mandar... O tripé é cada vez, o rapaz é perfeito. Acho que tem que mandar rapidamente para a terra dele, que ele hoje dá um bocado do tripé que dá para nós. Mas há um aplauso para o Vitor Monteiro. Obrigado. Então vá, vamos lá tocar a única música que somos. Três, dois, um... Três, dois, um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E as moças de quinze anos, e as moças de quinze anos, têm três coisas a crescer, o Entre as mães é que ser Os cabelos e as mamilhas E a vontade de comer E agora para terminar E agora para terminar Para todos e com carinho Para todos e com carinho Os homens deixam um abraço Para as mulheres um beijinho E com o gajo no acorrião Quatro putas no focinho Vocês já viram isto? A pessoa vai ajudar os outros E oferecem empurrada Mais uma Mais uma? Mais uma? A pessoa vai ajudar os outros 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 Pois é, pois é, pois é A concepira por aí Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela Há duas coisas no mundo Que eu não sei se vale a pena A mulher bater no homem Por ter a gaita reguera Há duas coisas no mundo Que eu não sei se vale a pena A mulher bater no homem Por ter a gaita reguera Pois é, pois é, pois é A Concepina Ferreira Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela Pois é, pois é, pois é A Concepina Ferreira Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela O São Gonçalo de Alvarante Recha a dor de pau e vinho Daí-lhe a força no vagalho Como um ponteiro de sozinho São Gonçalo de Alvarante Recha a dor de pau e vinho Daí-lhe a força no vagalho Como um ponteiro de sozinho Pois é, pois é, pois é A Concepina Ferreira Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela Pois é, pois é, pois é A Concepina Ferreira Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela Minha mãe também a casar Ofensão enquanto vinha Ao fim do meu ver casado Deu uma agulha sem minha Minha mãe também a casar Ofensão enquanto vinha Ao fim do meu ver casado Deu uma agulha sem minha Pois é, pois é, pois é A Concepina Ferreira Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela Pois é, pois é, pois é A Concepina Ferreira Pois é, pois é, pois é Para animar a minha cabela Tua mãe para te casares, ofereceu-te uma panela Ao fim de o ver casado, partiu os chifres com ela Tua mãe para te casares, ofereceu-te uma panela Ao fim de o ver casado, partiu os chifres com ela Pois é, pois é, pois é, é consentida por aí Pois é, pois é, pois é, pra mimar é brincadeira Pois é, pois é, pois é, é consentida por aí Pois é, pois é, pois é, pra mimar é brincadeira Música Pois é, pois é, pois é É com certinho a creia Pois é, pois é, pois é Para animar a brincadeira Pois é, pois é, pois é É com certinho a creia Pois é, pois é, pois é Para animar a brincadeira Música Uma grandiosa tchau de pães para o Vítor Monteiro Vítor, anda cá Vítor, anda cá Só um minuto, só um minuto Vítor, como é que o pessoal te pode encontrar aí no Facebook? Diz lá, diz lá Vítor Monteiro Vítor Monteiro, aquele gajo porreira Exato Isto é tudo gente à maneira porque tocas a concertina que é porreira Exatamente É ou não é? Um abraço para vocês Um abraço, obrigado por estarem desse lado Vá, valho Vá, valho Vá, valho Vá, valho Obrigado.